Essa aqui é para o nosso aniversariante e para a melhor amiga dele. Eu ainda não acredito que esse tempo todo você era mais velho que eu. Devia me levar escondida num filme para maiores de 13 anos. Ah, é. Não, eu tô brincando. Eu nunca pediria pra você quebrar as regras. É estranho ter que olhar pra cima pra te ver agora. É engraçado bom ou engraçado ruim? É engraçado bom. Oh, o Steven tá se divertindo. A gente sabe fazer uma festa. Me dá licença um instantinho, Connie, por favor. Eu vou ali me refrescar. Já volto. Ai, gente. Se eu conseguir continuar assim pelo resto da vida, ninguém vai suspeitar que eu... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.